Boa noite, será que já foi? Boa noite, testando, testando som, testando vídeo. Já está, gente já está ao vivo, me deem suporte, vê se vocês estão vendo, ouvindo. Bom, então, gostaria de saber. Já estou vendo. Tá, beleza. Dá para ouvir direitinho, dá para ouvir direito o conteúdo? Não, tem não, já comecei a ver. Não, tem não, já comecei a ver. Tá, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então, eu não sei, né, se... Deixa eu ver o feedback aqui. Feedback aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês estão, enfim... Agora eu não te escuto, não. Não estou escutando nada. Nada, nada, nada. Ai, meu Deus do céu. Tá, estou te ouvindo e te vendo bem. Dá para ouvir, então. Eu não consigo ter acesso aqui embaixo, agora sim apareceu o chat. Tá, tá bom. Desliga o celular. O celular está dando interferência, é isso? É, tá. Agora que eu estou vendo. Gente, desculpa, é a primeira live que eu estou fazendo, então, assim, estou enrolada mesmo. É, deixa eu ver aqui. Então, o pessoal está entrando. É, seis e meia, boa noite a todos. É, vamos aguardar um pouquinho, pelo menos assim, vou esperar cinco minutos, pelo menos, para ver quem vai entrar, tá? É... E aí, depois a gente começa. Tá, eu vou desligar o celular, porque pode dar interferência, né? Colocar aqui no modo avião, acho que resolve, né? Vou desligar aqui. Bem melhor, para dar interferência. Boa noite, vamos lá. Boa noite, minha equipe maravilhosa, toda presente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Lu. Bom, eu vou, né? Boa noite, Lona. Vamos só esperar mais um pouquinho. E enquanto a gente espera, sabe o que eu pensei? De vocês se apresentarem, né? Colocar aí nas mensagens. Se vocês têm alguma relação com o patrimônio documental de arquitetura. Se vocês trabalham com... São profissionais da área, ou se são pesquisadores. ou também, assim, o que despertou atenção, né, para vir até aqui, conhecer o portal Arquitetura em Rede e de onde vocês estão assistindo, né, qual cidade, qual cidade, qual estado, para a gente ter uma ideia do interesse. Boa noite, Cláudio, boa noite, Marta, boa noite, Guga, Gustavo, grande Gustavo. Então, gente, eu estou olhando para vocês, porque o vídeo que eu gravei, eu estava olhando para outro lugar, né, assim, minhas experiências, né, ainda com o vídeo, com a imagem. Vou esperar só umas três minutos, tá, e aí a gente começa. Enquanto isso, se vocês puderem ir se apresentando, é legal, botando qual a relação de vocês com o patrimônio, documental de arquitetura, urbanismo, paisagismo. Ana, Ana Toren, tá aqui, que legal. Zé Luiz, fundamental, Zé Luiz, grande parceiro, excelente profissional do setor de cartografia, fotografia do Arquivo Nacional. Mas, vamos lá. Esperar somente mais dois minutinhos, né, carioca geralmente é atrasado, né, conhecido como, é, vou chegar sempre atrasado. Então, vamos esperar um pouquinho, só mais um minuto, né, e depois a gente começa. Eu preparei um roteirozinho, assim, para não me perder, eu acho que tem muita coisa interessante, né, a ser dita. Então, vamos lá. Bacana, tem muita gente da área. Muita gente da área, pesquisadores. Bacana. Bom, então, vamos lá. Boa noite a todos, né, agradeço a presença de todos vocês, o apoio, o incentivo, né, dado ao portal Arquitetura em Rede. Agradeço também muito, né, ao Arquivo Nacional, ao Arquivo Nacional, pela oportunidade de apresentar o portal aqui, né, num evento na quarta semana nacional de arquivos. Também para parabenizar o Arquivo Nacional, né, por incluir esse formato. O que é um formato informal, né, em que a gente pode conversar e abre espaço também para que o portal, por exemplo, possa ser apresentado aqui, né, porque o portal Arquitetura em Rede não é um projeto de pesquisa acadêmico, formal. Pelo contrário, né, o portal é um projeto de pesquisa comercial, né, ele tem fins bem específicos, né, fins de mercado, né, ele também tem todo uma bagagem cultural, né, uma metodologia de pesquisa que eu vou falar mais à frente, que nós desenvolvemos, que pensa o documento como patrimônio, né, cultural, né, da cidade. E, enfim, mas é um formato que proporciona isso, né, e é muito legal, assim. Bem bacana. E agradeço também a presença, né, de todos vocês. Essa é a minha primeira experiência com live. Então, a gente tem... Ainda tem bastante tempo, né, temos ainda 40 minutos, eu acho, talvez 50 minutos de bate-papo. Então, eu pensei o seguinte, né, a minha proposta é apresentar o projeto durante 25 minutos, mais ou menos, e depois abrir para perguntas, sugestões, né, dúvidas que vocês têm, e a gente vai conversando aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de levantar a questão, o que é o portal, enfim, o que que é o portal Arquitetura em Redes? Primeiro, o portal ainda é um projeto cultural, né, ele foi aprovado recentemente na Lei Rouanet, e estamos no momento de captação de recursos financeiros para viabilidade, né, para conseguir colocar, fazer, então, o que será ele, o site. A gente precisa, o portal é isso, é um site portal, é um guia de fundos, né, da documentação de arquitetura, urbanismo e paisagismo no estado do Rio de Janeiro. É um site bilíngue, a ideia é que toda a documentação seja em português e inglês, né, justamente para divulgar esse tesouro documental que temos para o mundo inteiro, né. Pode ser um projeto ambicioso, mas eu digo que ele é o projeto da minha vida, né, então eu, assim, a dedicação, ela é completa ao projeto. E, enfim, esse guia de fundos, de documentos, quando a gente fala guia de fundos de documentos, parece que é uma infinidade de documentos, né, a gente não poderia trabalhar com todas as tipologias de documento, iconografia, manuscrito, a gente teve que fazer um recorte, né, e optamos, né, por trabalhar com as plantas de arquitetura, urbanismo e paisagismo, né, e quando a gente fala de plantas, a gente fala do conjunto de plantas, né, de cortes, fachadas, vistas, enfim, de todo o projeto, né, arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Então, a ideia do site é localizar onde está essa documentação, né, e como que é feito isso, né, a pessoa digita um endereço, né, e ela é direcionada para o fundo que está, o que é o fundo, né, de documentos? É justamente um conjunto, né, de tipologias diferentes, às vezes, né, que sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto, né, um bom exemplo, tá, de como vai funcionar o site está aqui em uma das postagens da página Arquitetura em Rede aqui do Facebook, uma das postagens eu fiz exatamente como será, né, no futuro, quando o site estiver no ar, sobre o endereço de um fundo que está no Arquivo Público do Estado do Rio, né, que seria, por exemplo, se eu quero saber sobre, eu preciso saber onde está uma planta, na Ronald Carvalho, né, em Copacabana, então eu vou lá, digito Ronald Carvalho 240, ele vai direcionar para o fundo, olha, essa planta você encontra dentro do fundo da CEDAI, tá, que está no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Aperj, né, e aí então o pesquisador vai até lá e vai ver a planta, né, é muito, é bom lembrar, gente, que as plantas, né, que estou me referindo, são as plantas, não são plantas necessariamente que estejam digitalizadas, porque a nossa realidade, na nossa realidade, isso é muito raro, são pouquíssimos arquivos que têm suas plantas digitalizadas, né, a grande maioria dos arquivos estão apenas, organizados, as plantas estão organizadas e catalogadas no que a gente chama de fundo, né, então, os arquivos, os fundos que irão para dentro do portal Arquitetura em Rede, são fundos que estão já catalogados e organizados, né, nós não temos, nós não temos, né, a pretensão de fazer isso, porque, enfim, na equipe nem tem, a gente nem tem essa expertise, né, isso é um trabalho de arquivo, né, isso é um trabalho de biblioteconomia, de arquivologia, então a gente precisa encontrar já o fundo, o arquivo catalogado e organizado, e aí sim ele pode entrar para dentro do portal. Agora, por que que o corte é Rio de Janeiro? A ideia, o melhor dos mundos, seria poder trabalhar com todos os fundos do Brasil, né, de todos os estados brasileiros, mas no momento, né, a nossa equipe também é pequena e a gente resolveu começar de algum lugar, né, começar do estado do Rio de Janeiro e depois ir, a ideia é, o, esse site, é, o cronograma dele para agora, né, é para ele entrar no ar em oito meses, né, a partir da captação, né, a partir da entrada financeira, são oito meses para a construção do site, e aí, é, e assim, esse é o primeiro momento, é a primeira entrega que nós vamos fazer à sociedade, né, agora a ideia é que o site continue sendo desenvolvido e que a gente possa incluir outros estados brasileiros. Mas uma questão interessante é, se você que está assistindo, né, e você é responsável por alguma instituição ou por algum projeto ou por algum fundo, né, de outro estado brasileiro e que ficou interessado, né, em colocar, né, esse fundo no portal, super bem-vindo, né, claro que aceitamos, a gente não tem hoje braços para atender outros estados, não está no escopo do projeto nesse momento, né, mas aceitamos, né, outros fundos de outros estados também, vai ficar riquíssimo, né, quanto mais informação, é mais rico o projeto, né, não tenha dúvida. É, e como vai funcionar, né, com a ideia, né, como que vai funcionar? Bom, a primeira etapa, gente, é levantar toda essa documentação, né, tem alguns fundos, né, que já estão levantados, né, eu fiz uma pesquisa prévia para, até para ter uma ideia, né, ter uma dimensão da quantidade de plantas que teria, da quantidade de fundos que teria, é, para justamente desenhar, né, ter um início de desenho de projeto. E, é, e realmente, como é muita coisa, a gente precisa ver, e essa etapa, ela é a mais lenta, né, porque nós vamos, é, entrar em contato com, com todos os arquivos, é, para saber quais são, é, os fundos de arquitetura que existem lá dentro, enfim. Quando a gente reunir toda, e todo esse material, a gente vai ter consultorias específicas, né, E aí, sim, nós vamos sentar com arquivistas, com pessoal de biblioteconomia, com historiador da arte, né, nós vamos trabalhar juntos. A ideia do portal é que ele seja construído por todos, pela equipe toda, porque isso garante uma qualidade, né, em todo o processo, em toda jornada, né, de trabalho, né, eu tenho a sorte de, hoje, estar com uma equipe maravilhosa, né, que já está trabalhando, né, que todos nós construímos a cada dia um pouco mais esse projeto. E eu acho que é por isso que ele cada vez mais ganha consistência, né. Então, a ideia, com a documentação toda em mãos, assim, com os fundos todos levantados, a gente vai poder sentar e desenhar junto com o Gustavo Monteiro, que é um web designer, que está no projeto, nós todos vamos desenhar juntos, né, a navegação desse site, a usabilidade desse site, vamos fazer testes, vamos perguntar para as pessoas, né, vamos testar muito antes de ir para o ar. A princípio, por exemplo, a gente desenhou alguns filtros, né, que são etiquetas, que são tags, né, que ajudam, ajudam o público a encontrar o documento. A princípio, a gente pensou em título da planta, descrição, data de construção, endereço, proprietário, engenheiro responsável, arquiteto responsável, construtora, estilo arquitetônico, período, né, situação da construção, instituição, mas eu tenho certeza que quando a gente tiver com a documentação toda, vão surgir muito mais, né, questões, muito mais filtros, né, porque a ideia, né, o propósito, né, comercial do portal Arquitetura em Rede, é garantir, né, agilidade e facilidade no encontro do documento, né, quanto mais filtros o projeto tiver, mais fácil, né, o público vai encontrar. E no aspecto cultural, né, o nosso propósito é trabalhar a história e a memória da cidade, as histórias e as memórias, né, da cidade do Rio de Janeiro, através do documento, né, e daí vem a nossa metodologia, né, que é pensar o documento como patrimônio cultural. Já estou apresentando tantos argumentos, né, de que nós temos um tesouro documental, né, os arquivos públicos do Brasil, do Brasil eu não sei, mas do Rio de Janeiro, né, que eu conheço bastante, né, é possível se reconstruir a história da cidade no século XIX, no século XX, pela quantidade de documentos que temos, porque a gente tem uma história administrativa, é muito bem documentada, né, aqui no Rio de Janeiro, porque, enfim, foi uma cidade, né, que foi capital, uma cidade que, enfim, não precisa nem explicar, né, desde Dom João VI, né, e uma cidade imperial, uma cidade que, enfim, ela é riquíssima, né, nesse sentido de guarda de documentação, né, então a gente tem muita coisa, tem muita pérola aqui, e é nesse sentido, tá, que nós, então, chamamos de patrimônio, esse documento, essa documentação, ela é um patrimônio cultural da cidade, sim. Agora, nas pesquisas históricas, por exemplo, né, que a gente trabalha, o foco é olhar, então, esse documento, né, como produção de um tempo, né, ele guarda a produção daquele tempo. O documento, é, não é que ele não fala por si, não é isso, eu nem posso falar isso como historiador, né, não existe, é, o documento não fala por si, né, a gente que faz perguntas, que faz questões, levanta questões aos documentos, mas eu acho importante, sim, a gente pensar na produtividade desse documento, né, e onde que a gente encontra isso, né, na vida pulsante dos jornais, né, na hemeroteca digital da BN, o quanto que a gente não encontra lá de preciosidades, né, de cronistas que retratam as transformações urbanas, né, que o Rio de Janeiro está passando, é, os jornalistas, testemunhas oculares, né, que eles, é, estão presentes no momento da inauguração dos palacetes, né, e eles retratam, retratam os pormenores dos interiores, né, retratam toda a beleza das pinturas, né, de parede, as pinturas de tetos, estuques, né, enfim. Então, é muito, é muito raro a gente encontrar plantas, né, do século XIX. Então, essa documentação manuscrita, ela acaba nos dando suporte, né, porque se eu não tenho a planta, de repente eu tenho a narração de um jornalista, de um cronista, que vai reconstituindo, então, esse ambiente interno, né. E, então, e o site, voltando para o site, né, e eu estou falando tudo isso porque isso é o conteúdo do blog, né, que o blog será sensacional, porque a gente vai justamente trabalhar toda essa documentação, essas outras tipologias documentais, a gente vai trabalhar no blog, né. Então, uma série muito interessante, que já está sendo feita, que é a série dos pesquisadores, dos vídeos dos pesquisadores, né. Muitos já estão gravando, outros já estão sendo editados, e a gente vai lançar, espero que a gente consiga lançar na semana que vem, a série dos vídeos, que, por enquanto, já vão ser publicados nas páginas, né, das redes sociais, e quando o site estiver no ar, será conteúdo do blog, né. Aí, outros conteúdos, esses cronistas, leituras de inventário, né, porque vem muita, tem muita informação no inventário, enfim, o blog é o suporte às plantas, né. Ele vai ajudar bastante nisso. E, além dos filtros, né, o público também vai poder pesquisar no site pelas coleções iconográficas, né, e nisso os historiadores da arte vão nos ajudar também a definir melhor o que a gente pode caracterizar como arquitetura neoclássica, arquitetura imperial, colonial, arquitetura Art Deco, Art Nouveau, enfim, trabalhando em equipe novamente, vamos definir essas coleções, e terá, né, terão no site algumas galerias. E, gente, desculpa, eu estou avançando, eu estou falando muito, né, estou falando muito, está quase na hora já. Terão coleções, isso vai ser legal, porque vai ter as plantas, as plantas vão estar dentro dessas galerias já, né, e a gente vai, então, o público vai poder também procurar por estilo, e muitas vezes, eu acredito que ele vai conhecer os estilos, né, arquitetônicos, a partir também dessas galerias iconográficas. Enfim, então, por que que é importante para a sociedade? Bom, eu já dei vários argumentos aqui, mas vamos lá, né, eu acho que no sentido comercial vai ajudar bastante aos profissionais, né, a encontrar, né, essas plantas, aí profissionais arquitetos, engenheiros, síndicos, profissionais, condomínios, enfim, uma gama de serviços, né, que vão poder utilizar o documento como fim, né, como uso, ter um uso de mercado, né, e tem no sentido cultural, eu acredito que seja a proposta de valorização desses documentos, né, a valorização dos arquivos, dos acervos, né, que são de grande importância para a história e para a memória, né, da nossa cidade, e, assim, e no site vai ter um espaço destinado para os arquivos também, a gente vai contar um pouco também da história de cada arquivo. A ideia é a valorização, tá, é a valorização do documento, né, levando a ser pensado como patrimônio, né, da cidade. E a nossa metodologia de trabalho, um pouco do que eu falei, né, a gente reflete o documento como produção de um determinado tempo, né, principalmente nas pesquisas históricas, isso é muito comum, né, é preciso pensar como aquela arquitetura foi pensada para aquele momento, para aquele contexto histórico, né, e esse inventário, ele é entregue ao escritório de arquitetura, né, para que ele possa, então, utilizar para um fim contemporâneo, né, que cabe ao escritório utilizar como queira. Então, a nossa metodologia partiu disso, né, de pensar o documento, né, ele em produção no seu próprio tempo, o que ele significou lá e o que que ele vai significar hoje, né, o que que ele pode vir a significar hoje. E o portal é um grande incentivo a isso, né, a ressignificação também desse documento. E quem vai se beneficiar, né, desse projeto, eu acredito que profissionais, pesquisadores, e para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui dentro do Facebook, né, e encontrei o seguinte, 100 grupos, né, com o tema arquitetura, urbanismo e paisagismo, 100 grupos, né, 34 grupos e 91 páginas sobre patrimônio material. Eu frequento todos esses grupos, meu feed é praticamente desses grupos todos, né, e venho percebendo que público tá ali dentro, qual é o interesse, né, a grande maioria não são de, assim, principalmente patrimônio material, a grande maioria são de pessoas interessadas no tempo. São pessoas que não necessariamente, né, trabalham na área, mas que identificam, né, o patrimônio material como memória, como história, né, como parte da nossa memória, como parte da nossa história, né, e é isso. O portal tem esse propósito também. E é isso. Eu queria saber um pouco mais de vocês, se tem dúvidas, o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Ah, que legal! Então, legal, Gisele tá aqui, da PAUUSP, bacana. É muito interessante, legal, obrigada, Gisele, grande parceira. Quando, no ano passado, quando tava ainda escrevendo o projeto e, enfim, isso remete, na verdade, a 2016, né, porque na mesa lá, que eu participei no Arquivo Nacional, a mesa redonda, né, arquitetura nos arquivos, documentos do patrimônio material, e, na época, eu estava bolsista, né, na casa senhorial, projeto de casa de Rui Barbosa, de coordenação da Ana Pessoa. Então, apresentei essa pesquisa lá e lancei aí do portal, enfim, e lá eu conheci a Amariles, né, que era, que trabalha na FAUUSP, e a gente trocou algumas ideias, enfim, eu só consegui conhecer esse acervo da FAU no ano passado. E aí eu fiquei maravilhada, né, a Gisele me mostrou, e um acervo maravilhoso, uma coleção modernista de São Paulo, né, o Ramos de Acevedo tá lá, é, todo digitalizado, é, enfim, imagina essa preciosidade toda num ponto de encontro, né, que o portal é isso também, ele é um ponto de encontro de pesquisadores, né, é um ponto de encontro, né, de documentos, de onde você vai encontrar o que você precisa, né, imagina o cruzamento de dados, eu fico imaginando o cruzamento de dados, né, que pode-se fazer entre estados, Ramos de Acevedo tem um prédio dele aqui, né, no Rio de Janeiro, né, enfim, é, é muito rico, né, foi muito rica essa conversa, adorei conhecer o acervo da FAU USP. E... Vamos lá... Edith... Zana... Ana Pessoa, querida... Obrigada pela presença, Jorge Costa, obrigado pela presença, também nos conhecemos lá na mesa, né, de 2016, é muito legal, né, porque traz, é... Todos esses eventos, todos esses encontros, né, vai mostrando, assim, que existe um grande interesse nessa área, né, que a gente realmente reúna esforços, né, pra que possa concretizar. Marília está aqui também, que bom, obrigada pela presença. Muito legal, gente. Muito bom, muito boa a presença de todos vocês, né, muito bom também, é... Poder já, né, já ir começando a trabalhar os conteúdos das redes sociais, como a gente vem fazendo. É... Não deu tempo de apresentar a equipe, vou apresentar agora, então, né, tem... Quem está na equipe do projeto hoje é a Fátima Magalhães, gestora de projetos culturais, e que me ajudou muito a construir o projeto. Né, nós desenhamos juntas, foi um trabalho intensivo, né, é... Agradeço a Marta também, que está assistindo aqui, né, que ela ajudou bastante também na leitura do projeto, em sugestões que foram fundamentais, né, pra gente. E... Enfim, eu falei da Marta, você está falando da equipe, né, a equipe, então, é formada com a Fátima Magalhães, o Gustavo Monteiro, responsável pelo desenvolvimento do site, Denise Pinheiro, que é responsável pela tradução de todo o conteúdo do site para a língua inglesa, a Isabel Miranda, que é historiadora, e tem também pós-innovação e gestão de projetos culturais, a Mariana Rodrigues, que é designer de interiores, e tem mestrado em preservação e memória e acervos. Enfim, a gente tem uma equipe aí, super rica, né, eu sou historiadora, tenho graduação e mestrado em história, eu trabalho com história da arquitetura há seis anos, né, com histórias do patrimônio material, eu tenho muita experiência já, conheço muitos acervos, muitos arquivos, no estado do Rio de Janeiro, no estado mesmo, não só na cidade, né, já visitei arquivos em Piraí, em Volta Redonda, e eu sei da riqueza que existe, existe lá nesses arquivos, né, enfim, e todo esse conteúdo que, essa experiência que me fez pensar numa base de dados, né, a grosso modo é uma base de dados, dados que vai localizar, identificar, né, fazer relações, onde estão o quê, eu fico imaginando até, no que vai surgir dessas relações, né, que vão surgir outros trabalhos, quer dizer, o portal é isso também, ele vai sugerir outros trabalhos, né, ligados, relacionados ao patrimônio, material, e vai possibilitar, né, eu acredito, né, acredito bastante nisso. Vamos ver, aqui, mais sugestões, e sugestões. Obrigada, Cláudio, tá falando que não tem sugestões, não tem perguntas, mas parabeniza a iniciativa, obrigada. Tem comentários mais longos, né, e depois eu respondo com carinho, com atenção. E ainda temos, temos alguns minutos, para a gente conversar, se alguém tiver alguma sugestão, que queira, que queira saber alguma dúvida, sobre o projeto, sobre sua funcionalidade, como, assim, porque, por enquanto, nós estamos ainda na fase de projeto, de projeto cultural, né, e, temos, mas, sim, já estamos levantando, fontes, documentos, estamos levantando fundos, fazendo algumas conversas, né, mais, mais conversas, nesse sentido. Mas, assim, o desenho mesmo, a gente precisa da documentação, para olhar para ela, e para, entendê-la, né, e para desenhar, é muito importante, né, você desenhar a partir daquilo que você tem, né, e não, é supor, é, não, não, assim, descartar o documento, né, porque o documento é o que vai, na verdade, levar a um projeto, né, que vai proporcionar isso. Vamos ver, mas, é, outros fundos que não estejam listados, nesse primeiro momento, né, podem ser agregados. Sim, na verdade, a gente vai, a gente vai trabalhar, com todos os, todos os fundos, né, dos arquivos públicos e privados, né, do Estado do Rio de Janeiro, todos aqueles que estão, legalmente, constituídos, né, e, mas, como eu disse, no início, né, se você tem, por exemplo, um exemplo interessante até, escritórios de arquitetura, por exemplo, né, escritórios de arquitetura, podem ter um fundo dentro do portal arquitetura em rede, se houver interesse, né, nesse sentido, a gente pode ver, como, como organizar, né, a catalogação, é, a organização desse material, e, e, para dentro do, do portal arquitetura em rede, porque, eu estou falando o tempo inteiro, até porque a gente está dentro de uma semana, né, nacional de arquivos, e eu estou falando em fundos históricos o tempo inteiro, né, e, quase não estou falando de fundos, é, comerciais, assim, fundos contemporâneos, né, que, na verdade, é, 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 os fundos que estão em uso, né, uso corrente, e, que são as plantas do tempo presente, as plantas que estão na, na prefeitura, que estão passando por algum processo, processo de, de legalização, enfim, é, o projeto vai abarcar, vai acolher todas as plantas de arquitetura, essa é a nossa ambição, né, tanto do tempo presente, quanto os fundos históricos, é, eu dou, eu acabo dando também muito enfoque aos fundos históricos, porque é muito mais difícil, né, e, pelo menos, até outro dia, eu achava que era muito mais difícil encontrar uma, uma planta histórica, do que uma planta do tempo presente, até que eu conversei com uma amiga arquiteta, e ela disse que, que não, que ela tentou, já, que é muito difícil encontrar plantas, né, de hoje, né, da década de 80 também, assim, mais recente, né, década de 80, 90, que é muito difícil encontrar essas plantas, então, é, pode ser que atenda também a esse público, né, de arquitetos que fazem reformas em prédios, e, com certeza, vão se beneficiar bastante, né, do projeto, que vão poder localizar também as plantas de hoje. Vamos ver, vamos ver mais. Sim, sim, Gustavo falou que é uma ótima ideia convidar os escritórios de arquitetura, a participar como fundos, sem dúvida, sem dúvida mesmo, e não precisa ser um escritório de arquitetura que tenha 40 anos de mercado, né, que tenha um histórico, uma trajetória, pode ser qualquer escritório de arquitetura, né, se você quer ter um fundo, se você quer se constituir, né, como um fundo, você quer ter uma visibilidade até dentro do portal, você pode, a gente pode marcar de conversar sobre isso. Sim. Sim, Isabel está falando da importância, né, do patrocinador, e a marca ligada, né, ao projeto. E eu acredito no seguinte, né, que a maior, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acredito que a relevância, o fato da relevância social, né, muitas marcas, né, muitas empresas, é, vira e mexe, passam por processos de branding, né, processos de ressignificação de suas marcas, de querer encontrar propósito, né, eu acho que é um excelente propósito, né, para essas marcas, né, se, é, se afiliarem ao projeto, né, investirem no projeto, porquê isso? Porque elas vão estar, é, contribuindo socialmente, realmente socialmente, né, é, porque elas vão levar, vão ajudar, vai ajudar, né, esse patrocínio vai ajudar, é, a que a gente leve um serviço gratuito, né, um serviço online, fácil, gratuito, bilíngue, né, para um número enorme de pessoas, porque como eu falei, não são só pesquisadores, né, tem todo, tem todo um lado comercial também que vai ser atendido, né, então eu acredito que a relevância, né, da, do patrocínio, seja justamente essa, você vai, você está vinculando a sua marca a um projeto de relevância social, e fora que, né, além da pesquisa, você tem também o uso comercial, né, a marca, é, ela vai aparecer em todos os materiais de pesquisa, né, todos os nossos materiais de divulgação, é, a marca vai aparecer em todas as redes sociais, né, vai aparecer no site, ela vai ter o espaço dela no site, e uma novidade maravilhosa, é que nós vamos para o Congresso Nacional, Internacional de Arquitetura, no ano que vem, né, nós vamos participar, o portal vai participar do portal, do portal, né, a gente vai ter um stand lá dentro, né, de visita, então a marca, é, que investir no projeto, tá junto também, vai ter essa visibilidade no Congresso Internacional de Arquitetura, entendemos, lançar o site, é, no ano que vem. e vamos ver mais comentários, vamos ver mais comentários, bom, gente, é, então, todo mundo tá dizendo aqui que tá gostando, que tá amando, agradeço muito, né, e queria saber mais de vocês, o que vocês esperam, né, o que vocês esperam de um, de um portal desse, vocês acham, tem alguma sugestão, alguma coisa que não foi dita aqui, alguma coisa que vocês, acham que é importante, né, de trabalhar, né, no portal, a ideia também da gente incentivar também novas pesquisas, né, novos trabalhos, é, com a documentação, né, tem também essa vertente, né, vai ter toda uma documentação disponível ali, que pode inspirar a novos trabalhos, né, que pode inspirar novas pesquisas, novos projetos, então, é, é, é mais um caminho também, né, Ah, e uma coisa também, né, que muita gente fica preocupada, né, mas, mas vem cá, depois do, do projeto, é, ele tem um cronograma, né, o nosso cronograma do, do projeto ir para o ar, em oito meses, mas e depois, né, ele vai sumir? Não, ele não vai sumir, né, a ideia é que, é, ele esteja no ar, sempre, né, a ideia é criar um legado, que ele possa vir a ser, alimentado também, por outros pesquisadores, e, a gente também tem, uma entrada, vai ter uma entrada no site, que é indique um fundo, por exemplo, né, que a pessoa pode, se ela conhece, ela é um fundo que não está ali, ela pode indicar também, a ideia que, tem essa participação constante, né, e, a garantia, que ele não vai se perder, é que nós conversamos com o Arquivo Nacional, né, o Arquivo Nacional, ele tem uma plataforma, é, tem o Diretório Brasil de Arquivos, né, é um, é um diretório muito bom, né, que se vocês puderem conhecer, que, é, é isso também, assim, é um diretório, que indica outros arquivos, né, e, a ideia, é que o portal, né, possa ir, também, é, possa fazer parte, desse Diretório Brasil de Arquivos, essa é uma das conversas, que nós estamos tendo, com o Arquivo Nacional. O Zé Luiz está falando, que esse projeto, vai facilitar muito, a vida dele, porque, ele falou, que todo mundo acha, que está tudo no Arquivo Nacional, né, Zé Luiz é, é, supervisor, Zé, ele, supervisor da equipe de cartografia, eu falei, departamento de cartografia, no outro vídeo, e não é departamento, é, enfim, Zé Luiz é fera, 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 ele vai, um dos vídeos, né, que, do portal, arquitetura em rede, será com o Zé Luiz, e ele vai falar, sobre a descrição, das plantas de arquitetura, a importância, né, da descrição, das plantas, para que o público, o pesquisador, possa encontrar, quanto mais elementos, né, simples, né, de linguagem simples, tiver nessa busca, mais fácil, encontrar a planta, né, vai ser um vídeo, riquíssimo, não percam, né, por isso que ele está falando isso, né, as pessoas procuram, ah, todo mundo acha, que está tudo dentro, do arquivo nacional, né, justamente, porque é o grande portal, de arquivos, e realmente, o arquivo nacional, ele, é, é uma referência, né, uma referência, incrível mesmo, pela digitalização, das plantas, né, em alta resolução, é, toda a organização, do arquivo mesmo, da documentação, de tudo, tem um fundo lá, que eu sou, completamente apaixonada, que é o, a comissão, construtora da Avenida Central, sempre que eu posso, eu falo nesse fundo, é, falei no outro, no vídeo, que está aqui também, né, que, que eu falei um pouco do projeto, é riquíssimo esse fundo, né, que fala da construção da Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, e, reconstituiu praticamente, né, como se você fizesse uma viagem no tempo, e, pudesse andar, né, pelos palacetes da cidade, assim, porque tem toda uma documentação, escrita, manuscrita, tem uma, plantas, aí a riqueza das plantas, né, cortes, fachadas, planta baixa, é, vista, aquele detalhamento, aquele desenho, né, super detalhado, super bonito, uma riqueza danada, e vocês vão ver isso também no vídeo, porque ele vai mostrar, aguardem. Magda, claro, está falando, parabéns, obrigado pela iniciativa, podemos continuar nos falando, vamos continuar nos falando, né, a ideia, você, é, que a gente possa conversar o tempo inteiro, né, poder, é, trocar muitas informações, melhorar cada vez mais, né, o projeto, é, vocês todos aqui já curtiram a página, é, a importância de curtir a página, é, do projeto, também é para vocês receberem os conteúdos, né, que nós vamos publicar, semanalmente, os vídeos que vão, vão estar sempre circulando, então é importante, também qualquer, a gente pode também fazer outras, é, comunicações online, é, conversas ao vivo, né, que eu também possa ver vocês também, é, pelo meeting, pelo zoom, a gente pode fazer outras conversas, né, e, enfim, aí vai ter, é bom também já divulgar aqui, na semana que vem, é, terá uma live no Instagram, na terça-feira, dia 16, às 19 horas, porque muita gente que está no Instagram, não está no Facebook, e não conseguiu estar aqui, né, para assistir, então, vamos falar do projeto, também, na semana que vem lá, então, a ideia é que a gente continue falando mesmo, né, cada vez mais, mais e melhor, é, o que é, o que é, a Magda fala que é bibliotecária, né, está no mestrado, muito legal, muito bom, claro, claro, você pode, Magda, você pode, acessar, tanto, a gente pode também, falar, tanto pelo message aqui, né, assim, eu estou como Verônica Castanheira Machado, né, no Facebook, você pode mandar também, o message por lá, e a gente conversa, assim, principalmente, até que a gente vai precisar, do bibliotecário, no projeto, para somar forças, hum, hum, Bom, gente, é isso, estamos a oito minutos, né, do término aqui, da, do nosso bate-papo, e está sendo muito bom, sempre é muito bom apresentar o projeto, é, como eu digo, o projeto é a minha vida, né, então, assim, é muito satisfatório para mim, né, conversar sobre isso, sobre, sobre essa documentação, né, que, eu tenho muita afinidade, né, e muita experiência, mas o projeto não é meu, o projeto é da sociedade, a ideia é deixar um legado aí, que pesquisadores, no futuro, décadas e décadas depois, possam também dar continuidade a esse trabalho, e é isso, eu estou completamente disponível para outras conversas, para outras reuniões, para a gente aprofundar mais, trocar ideia sempre, trocar conhecimento, sempre, 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 sempre aberto para isso, tá, eu agradeço muito a presença de todos vocês, muito importante, é muito bom saber, que tem, que, que tem, é, apoio, né, que tem o carinho de vocês, que tem o apoio de vocês, na construção, estamos em construção, né, estamos em realização, né, desse projeto, é isso, agradeço muito a vocês, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi Edu, bom saber que você está aqui, muito bom saber, estamos a seis minutos, contem conosco na Rural, que bom, ai, muito bom, fico muito feliz, muito feliz, do apoio de vocês, é fundamental, fundamental, né, tá vendo aqui se tem mais, mais comentários, tá vendo aqui se tem mais, então gente, estamos nos, finalmente, em seis últimos minutos, e eu acredito que tenha falado bastante sobre o projeto, detalhado, o que nós pretendemos fazer e o que nós já estamos fazendo, né, e, nesse momento, é o momento chave, né, da gente, de captação, né, de recursos, mas nós somos uma equipe que está muito envolvida com o projeto, né, então, assim, a gente já está trabalhando nele, a gente já está fazendo ele acontecer, né, os conteúdos todos que são pensados, os vídeos, né, que estão sendo, assim, estamos recebendo vídeos de pesquisadores, e isso, para a gente, é, é um presente, né, é um presente mesmo, porque, literalmente, presente, né, porque é um incentivo, né, é uma força muito grande, para que aconteça, para que aconteça não, porque ele já está acontecendo, né, o que a gente precisa hoje, é poder desenvolver o site, é poder dar continuidade às pesquisas, que começaram a ser levadas lá atrás, mas que a gente precisa, né, de, ir aos arquivos, também, no momento que a gente está vivendo, também, a gente nem conseguiria, né, porque está, enfim, mas tem muitos arquivos que não estão recebendo pessoas, né, não estão atendendo, tendo consultas, mas tem, todos, todo mundo está trabalhando, né, então, muitos, é, e até seria uma questão, né, se, se fosse, se começasse agora no meio da pandemia, poderia começar, porque, a gente pode fazer todo o, o contato online, né, é, grande parte do contato é online mesmo, assim, os primeiros, né, então, a gente já poderia estar adiantando todo esse material também, mesmo estando em pandemia. Vamos ver? É isso, gente, estamos, há três minutos, como para mim, isso é uma novidade, né, no Facebook, e esses encontros são fantásticos, né, que a gente pode trocar muito, está sendo muito rico, né, aliás, está sendo muito rico, desde o momento que a gente abriu as páginas nas redes sociais, né, e todos os contatos, que a gente tem recebido por site, recebendo muitos contatos pelo site, né, de pesquisadores, de pesquisadores, que estão interessados, né, no projeto, que incentivam, recebi um contato também de um grupo de São Paulo, de Campinas, e que tem um trabalho interessante, digitalização de material de um arquiteto, que foi um grande estudioso, Jorge Tarnia Maia, então, assim, são todas essas oportunidades, né, que o projeto proporciona, né, todos esses contatos, quando eu conheceria, né, esse grupo de São Paulo, né, que está trabalhando um arquiteto, né, específico, trabalhando vida e obra desse arquiteto, Marcos Vale, eu acho que o arquiteto, é um projeto de pesquisa, assim, e eu tenho certeza que muitos outros projetos de pesquisa vão aparecer, né, e vão contribuir para a história, né, a história das cidades, a história, a memória, a nossa memória, né, é isso, muito feliz, muito feliz com a participação, essa live, poder falar do projeto, do portal Arquitetura em Rede. Agradeço a presença de todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questão, né, é só escrever por e-mail, contato, arroba, designmagico.com.br, ou pelo message, pelo WhatsApp, o telefone é, prefixo 21992-666-7552, também para que a gente possa continuar conversando sobre o projeto. é isso, gente, um abraço. E aí,